Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje eu tenho um livro novinho de colorir pra vocês, gente. Ele chama Princess Top Colors e é um livro maravilhoso. E ele é super legal também, porque ele sempre tem duas princesas, uma do lado da outra, iguaizinhas, uma é preta e branco, e a outra já está colorida pra que a gente possa seguir as mesmas cores, ou quem sabe até fazer as nossas próprias cores, não é? E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, pessoal. Eu vou escolher esse desenho aqui com a princesa praticando yoga, olha que linda. E eu vou tentar pintar com as cores mais parecidas possíveis, ok? E aí no final do desenho vocês vão dar uma nota pra mim sem dó nem piedade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Para colorir a blusa eu vou usar amarelo, cor de rosa e verde água e para calça de yoga verde claro. E agora por último o tapete de yoga que é azulzinho claro. E aqui está o desenho prontinho pessoal, será que ficou parecido com o desenho original? Vão lá nos comentários e deem uma nota para mim de 0 a 10, 0 para quem não gostou do desenho e 10 se vocês gostaram muito, muito, muito. Então tá meus amores, um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!